Brincadeiras, uma palhaça estrelinha, o Tiririca de Jandaia, o Prim-Prim de Jandaia, o Prim-Prim tá parecendo o Lamuete, brincadeira. É o Luana, o Claudemir de Aziz da Silva, menino bom, prestativo, o Prim-Prim, esse é o Edivan, o Tiririca, tá parecendo o Cocoricó, chocolate, é o chocolate. 15 horas da tarde, nesta quarta-feira, 30 de abril de 2014, aqui os coleguinhas, familiares dos apresentadores, apresentando. Respeitando os direitos autorais, Sandy Júnior, música infantil.